O processo de independência, ele não aconteceu de uma hora para outra. Aliás, na época, ele praticamente não teve repercussão. Não deu notícia nos jornais, ele ficou muito restrito a São Paulo, que era um vilarejo muito pequeno e muito isolado. Imaginem vocês que a dificuldade de transporte, a dificuldade de comunicação no Brasil era muito grande, até por causa das distâncias. A partir do 7 de setembro, quando nós tivemos a cristalização da Declaração da Independência, o conhecimento e a propagação das ideias da independência, elas foram caminhando aos poucos e foram chegando lentamente às outras províncias. Mas em algumas províncias, como da Bahia, houve uma resistência bastante grande. E aí tem vários confrontos nas ruas de Salvador, é um bloqueio, é um sítio, né? Os brasileiros do Reconcurro Baiano sitiaram os portugueses na cidade de Salvador. E é muito esquecida, por exemplo, a Madre Joana Angélica, a Badez Joana Angélica, Soror Joana Angélica, como ela se chamava também, na Bahia, que resistiu aos portugueses e foi trucidada. Foi a partir da tentativa de invasão das tropas portuguesas do convento, onde ela morava, implicava a agressão e muitas vezes, no caso das mulheres, sobretudo das religiosas, que têm a virgindade consagrada a Deus, através do voto de castidade, muitas vezes representava até mesmo uma violência no sentido físico. Então foi por isso que a irmã Angélica fez frente a esta invasão do convento, onde ela vivia junto com as suas companheiras na cidade de Salvador, exatamente para evitar que pudessem as freiras ser violentadas de várias maneiras. Os portugueses tentaram invadir a clausura e ela se pôs na frente e foi assassinada. É nesse sentido que a irmã é considerada mártir, porque ela defendeu o seu convento e, por logo, defendeu o processo de independência diante das tropas portuguesas que estavam lá aquarteladas, que não aceitavam a independência. Depois, mais adiante, tem esse episódio famoso, que é o Frei Caneca. Um dos mártires deste período, tanto da independência, quanto depois da instauração da república. Também era um homem religioso e tinha um projeto de Brasil muito interessante, um Brasil republicano, federalista, que previa educação para todos, um Brasil, eu diria assim, teria levado o Brasil a um patamar superior de desenvolvimento. E ele foi arcabuzado, ele foi fuzilado numa rua, numa pracinha, que hoje está no centro do Recife. Pedro II, ele tinha tudo para não dar certo, Pedro II. Vários religiosos vão ser influentes e, de fato, até, digamos, em alguma medida, governam junto. A Princesa Isabel, sim, era uma pessoa com, assim, muito piedosa, frequentava, lavava igrejas. E ela fez uma promessa de dar uma coroa para a Virgem de Nossa Senhora de Aparecida quando ela ficou grávida do meu avô, Dom Pedro de Alcântara.